E nós vamos para o nosso último elemento, que é o elemento ar. O elemento ar, gente, ele é a pura fluidez, ele é a pura leveza, ele é a presença do divino, que é invisível aparentemente, porém nós não vivemos sem. O elemento ar, muitas vezes as pessoas não reparam, esquecem de agradecer, mas experimenta ficar um pouquinho sem a presença do elemento ar. O elemento ar é o oxigênio, é o sopro da vida, é o sopro da vida dentro dos nossos pulmões. O elemento ar, ele tem a habilidade de elevar as nossas consciências, de elevar as nossas mentes, os nossos corações, para que nós tenhamos uma outra percepção, uma nova percepção da vida. Então quando você está lá num problema, numa treta familiar, reclamando das pessoas, reclamando de todo mundo, pensando no elemento ar e procura olhar a situação mais alto. Sobe, 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 dá um zoom out. E olha distante, como se você estivesse em cima de uma montanha. Essas situações, esses problemas, eles ficarão minúsculos. E aí você vai ver que dentro da sua passagem aqui na Terra, que diante da eternidade é um sopro, você vai entender que isso é só um ponto. E que você não precisa se desesperar e que você pode dar leveza para essa experiência. E que todo problema, entre aspas, tem a semente da solução dentro de si. E as coisas vão acontecer e o mundo vai continuar a seguir, a girar, você estando ali ou não. E aí você para de achar que vai salvar o mundo. E respira fundo, se afasta, se permita dar leveza para a situação. Ter o corpo leve é trazer a capacidade de elevar também as próprias ideias, os próprios pensamentos. O ar é divino. O ar, ele é aquele que não pode ser dividido. E ele nos une. Ele é a unificação. Porque é o mesmo ar que você respira, é o ar que eu respiro. Então ele lembra, ele traz uma linda mensagem de que não adianta eu falar para você, ó, esse ar é melhor para mim do que para você. Porque todos somos um dentro desse grande organismo que é a Terra, Mãe Terra Gaia. Então eu não posso pegar mais ar para mim do que para você. E ao mesmo tempo que eu dou, eu preciso, eu dou e recebo em equilíbrio. Eu não vou conseguir puxar todo o ar para mim e eu não vou conseguir doar e soltar o tempo todo. Eu estou no fluxo. O ar nos ensina que é preciso circular, que é preciso dar e receber. E que todos nós somos um e que nós somos grande parte desse todo maravilhoso que é a Mãe Natureza. O elemento ar traz sabedoria, traz a experiência, essa experiência única de nos sintonizarmos com a egrégora maravilhosa, abençoada das esferas superiores. O elemento ar é um dos mais necessários, um dos mais importantes hoje em dia a ter conexão. Muitas pessoas querem dançar para estarem maravilhosas, lindas e exuberantes no palco. Contudo, o elemento ar é uma conexão que não depende muito do outro. Depende mais da forma como a gente se sente. Então nem sempre isso precisa ser feito perto de alguém. Ele está ligado à meditação, a algo que é mais leve, que é mais elevado. O projeto Dança Cura tem muita presença do elemento ar. O além da dança, como nós vamos além, ir além é justamente isso. É ultrapassar as fronteiras e não apenas dançar com o corpo, mas se permitir dançar com todas as suas células e com o seu campo energético, expandindo a consciência, expandindo a percepção e trazer a dança como um caminho espiritual, como um caminho de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento em todas as áreas, na área corporal. Nós ficamos mais saudáveis, mas acima de tudo, no nosso desenvolvimento enquanto seres humanos a dança nos torna pessoas mais calmas, pessoas que têm habilidade de se adaptar, de sermos mais flexíveis e de sermos firmes quando necessário. A dança nos ensina isso, com certeza. A termos mais praticidade, enraizamento, a sentirmos o nosso corpo, porque muitas vezes a gente esquece de se conectar com o corpo em uma era tão mental, tão digital. Nós nos perdemos do corpo e a dança é o resgate para essa força, para esse poder, para esse conhecimento profundo que habita em cada um de nós.